Quero um xarelzinho, sumir um daqui Opa, aí ó Aí pessoal, olha aqui ó Olha que pancara que esse peixe deu Olha lá, olha lá, olha aqui Ó, olha isso Aqui, aqui ó, traz o gig Traz o gig, xarel olhudo Tem outro atrás Olha isso galera, como briga esse peixe Nossa, carro do maço, carro do mão, carro do mão Até budião tem Yuri, corre aqui Vou tirar esse, vou jogar e pegar outro Olha isso galera Que força que tem esse peixe, velho Olha Esse peixe é problema Olha aqui Vem cá Não solta, por favor Não solta Aê